Olha, a golpista conhecida da polícia tenta lesar, né, tenta lesar novas vítimas em Curitiba e vai pra cadeia. Eu vou dizer, o pau quando nasce torto, morre torto, não adianta. Olha só, a mulher que inclusive já apareceu aqui no 9.0 por várias vezes, estava tentando comprar um apartamento de quase um milhão de reais, usando documentos falsos e depósitos afraudulentos. Novamente ela foi para a cadeia. Quem tem os detalhes é o repórter Alexandre Xavier. Cadê o Alexandre? Não? É ao vivo aqui ou não? Ah, é matéria do Alexandre Xavier, é isso? Então coloca no ar, vamos acompanhar aí. Coloca no ar. Uma figurinha carimbada, o rosto de Janaína Pereira Alves, de 34 anos, já passou na tela do 9.0 outras vezes. Um recorde, em menos de um ano, a suspeita foi presa pela terceira vez por estar, segundo a polícia, praticando o crime de estelionato. A questão de liberdade ou não, nesses casos, é dada pelo Poder Judiciário e é uma questão de legislação também. A pena de estelionato não é uma pena tão alta, não é um crime que é cometido com violência nem grave ameaça à pessoa. Os presídios paranaenses, as delegacias estão lotadas de presos, então tem toda essa questão. O Judiciário acaba tendo que liberar e opta, nesses casos, na sua maior das vezes, por crimes que não é utilizado, violência nem grave ameaça à pessoa. A penúltima prisão da mulher foi no mês de fevereiro, quando ela tentava aplicar o golpe vendendo um apartamento para um advogado criminalista, que desconfiou da ação e procurou a polícia. Ela me apresentou alguns contratos, a princípio já vi que tinha algumas coisas de autenticação, falei, ó, preciso que seja autenticado, não, tudo bem, é autentico e tal. E depois ela pediu um sinal de negócio. Eu falei, olha, eu te levo amanhã, falou, eu estou sem dinheiro hoje, você não tem nem 500 reais. Eu falei, tenho 500 reais, mas achei suspeito nisso aí, e eu comuniquei à delegacia. Os 500 reais eu depositei para ela, entreguei para ela, e posteriormente a polícia veio ver que era a mesma pessoa que tinha sido presa, já dando golpe a outras pessoas e prejudicando muitas famílias aí. Na época, ela disse que não teria aplicado o golpe e que estava sendo vítima de uma tocaia armada pelo advogado. Na verdade, ele falou que ele já estava acostumado com o criminal, que ele trabalhava com desvio de carga, que os clientes todos eles eram de desvio de carga, e que ele se sensibilizou com a minha história e queria me ajudar. Foi isso que ele falou para mim. Desta vez, ela preferiu ficar em silêncio. Apenas em poucas palavras, disse que não tem nada a declarar. Então, conta a história para nós, então. Não tenho história nenhuma para contar. Desta vez, você estava sozinha, foi comprar esse apartamento. O que houve realmente? Não tenho nada para falar. De acordo com a polícia, ela estava tentando comprar um imóvel de 900 mil reais no bairro Portão, com documentos falsos, ainda com depósitos bancários fraudulentos. Esse trionato tentado. As duas primeiras vezes ela tentou vender imóveis que ela não possuía. A primeira prisão dela pelas equipes da Delegacia de Estelionato foi em fevereiro de 2019, e a segunda em abril de 2019. E ontem ela inovou. Ontem ela tentou comprar um imóvel lá no Portão no valor de 940 mil. Foi pego para a nossa equipe no momento em que ela realizava a transação, tentava realizar a transação imobiliária, utilizando-se de depósitos falsos. TEDs simulados, onde ela vai no caixa eletrônico, realiza o TED, porém ela não dispõe esse TED estornado no dia seguinte, por ela não possuir esses valores. Olha, apesar, apesar dessa mulher estar presa agora, mas fica aí, né? Fica claro que esse tipo de crime, ninguém fica na cadeia. Vejam só, somente esse ano essa mulher foi presa por três vezes. É a terceira vez que ela vai presa, né? Nos golpes anteriores ela tentava vender o apartamento. Agora ela tentou comprar um apartamento. Quer dizer, só a cara, olha a cara dessa mulher. Eu fico imaginando aqui que outras vítimas devam aparecer ou possam aparecer a partir de agora.